Fala galera, aqui é o Shine. Finalmente, depois de um tempo, vamos trazer mais um react do Drowmask, né? O último vídeo que ele lançou eu não fiz porque... é sobre um jogo que eu não gosto, né? Eu sei que ele gosta pra caramba do Genshin, mas eu não curto muito, então não vale a pena trazer. Mas o vídeo aqui hoje, ele soltou um vídeo novo, então eu tô pronto pra reagir a mais um. Gosto demais do canal dele. Se eu não me engano, hoje é aniversário dele, inclusive. Parabéns pro Tadis. Então vamos lá, sem enrolação aqui. Não tem porque eu ficar enrolando, né? Um vídeo curto, de 5 minutos, que eu tô vendo aqui. Recentemente eu descobri que não é uma coisa não comum com... Eu juro que eu... Eu não consigo falar português, velho. Quando eu era pequeno, minha mãe me inventava um monte de mentiras pra tentar me convencer a não fazer coisas que ela não gostava. Eu pensava que isso era só comigo. E isso é muito mais comum do que eu imaginava. Então, nesse vídeo eu vou dar um expose na tua mãe. Eita! Eu sou pai, que nem tinha coisas pra você e você pensa que não. Então agradece com o like. Tinha algumas coisas que eu e meus amigos a gente fazia quando era pequeno. Isso vai ser meio difícil de explicar mais. O meu amigo, ele tinha a mania de puxar a pálpita dele, apertar com a parte de cima do dedo e meio que virar a pálpebra pela vez. É uma coisa muito esquisita, mas era uma coisa muito maneira que a gente fazia. Tá lindo o futuro aqui. Não façam isso em casa. Sim, não faço. Isso pode fazer você ficar cego. Então, ao invés de fazer isso, eu só ficava vesgo. Yeah, talvez. Mas minha mãe vendo isso... A primeira reta foi feita. Se você continuar nos brincar e a galinha cantar, para sempre você ficará. E depois desse dia eu nunca mais me encheria. Tipo, eu entendo pra que não fazer a coisa da pálpebra, mas por que vesguice? Que que eu tinha de mal, véi? Ô mãe, por que você inventou a regra da vesguice, véi? E aí? Você fala que eu fiquei muito confuso. Tipo, galinhas que poderes mágicos? Porque quando ela canta, eu fico pra cima do jeito que eu estou. Este vídeo é patrocinado por Rony Game. Então, sabe aqueles momentos que você está afim de comprar um macarrão em italiano? Ah, é propaganda. No! Isso também pode acontecer entre regiões. Por exemplo, em São Paulo pode estar mais barato do que em Rio de Janeiro. E pra você ver esses preços, você teria que estar lá fisicamente pra poder ver os preços. Tendo isso como exemplo, vamos supor que um site de comparação de preços de viagem de avião precisa de várias localizações pra coletar os preços. De viagem, cara. Eles contratam a Rony Game. E é aí que nós, meros mortais... Não, mas você pode baixar o aplicativo deles e deixar ele ligado usando sua localização e sua rede pra meio que ser os olhos das empresas que comparam o preço. E você ganha por isso. Quanto mais tempo você deixa o aplicativo rodando, mais centavinhas você vai acumulando. Lembrando que você não... Esquisito isso aí. Isso, vida fácil não existe assim. Mas usando o aplicativo da Rony Game, você vai ganhar um dinheirinho pra, tipo, comprar a pizza do mês, sabe? Mas se você quiser se essa ideia é interessante, dá uma chingada na Rony Game. O link tá aqui na descrição. Disponível pelo Android, Mac, Windows e Linux. Agora voltando pro vídeo. Outra coisa que ela falava que envolvia olhos... Mano, ela tinha muito fissuro pro olho, velho. É uma piada muito óbvia, mas ela era um pug. Calma, são as peterrabas, crianças. Parece velhinho. Então, isso me deu uma leve traumatizada, porque, mano, ela tinha me falado que caso eu não comecei a janta, os meus olhos iam esbugalhar tanto que eles iam cluar pra fora da cabeça. Isso não ajudava que minha família tinha um amigo que botava os olhos pra fora. Aí, quando ia aparecer um pug, eu fui me ver no espelho. Agora veremos o que aconteceu. É com você, tapado. Eu não tenho muita certeza do que aconteceu. Quando eu fui no meu espelho, eu realmente me vi com olhos extremamente esbugalhados. Tava escuro, só com a luz do corredor iluminando o banheiro. Eu acho que isso foi tanto a relação do que aconteceu. Que viagem, cara. Se você tiver uma ideia do que aconteceu aquela noite, por favor. Já havia, até no meu caso, foi só o bagulho de ficar mesmo, né? Agora, outra gente que você me falava que ficou marcado comigo até os meus 17 anos foi, se você estiver descalço e cair num raio, seu pé vai grudar no chão. E a história não existia como se fosse grudar tipo um imã. Ela me falava como se meus pés fossem derrotar e grudar no chão e tivesse que cortar a carne sem faca. Isso parece bo... Que isso, véi? Essa mãe tá precisando da ajuda. Caralho, véi. Que isso? Mas quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de chuva. Cagão. Hoje em dia, eu até sinto muito tempo de chuva. Mano, isso é pra traumatizar uma criança. Tá doido? Eita boa. Não, agora eu levei de uma que foi muita sacanagem. Ela tinha me falado que a areia, ela come as coisas bem devagarzinho. Então, se você brincasse na areia e ficasse se enterrando, você ia ser devorado devagar, devagarzinho. Que isso, véi? Tem até um dia que ela se derrou na areia e ela ficou tipo... Ah, eu vou morrer. Alguém me ajude. Cara, a mulher faz uma tortura psicológica como ele, véi. Que isso? Meu Deus. No meu caso, a minha não teve escolha. Ela meio que foi vencida pela insistência, porque... Ela até tentou uma vez ali, né? Uma vez ou outra ali, tentar afastar esse tipo de coisa. Não adiantou muito, né? Eu burlava isso daí e ela acabou aceitando. Hoje em dia eu não acredito mais nesse tipo de coisa. Geralmente era uma coisa dos avós. Eles falavam que videogame explodia a TV. Sério, o que eles achavam? No meu caso, era que... O videogame demais fazia a sua vista ir pro caralho, né? Até hoje aqui, né? A gente tem cinco anos já, tava de boa. O que ele ia acontecer? Mudia ou explodia, não. Também podia estragar a televisão. Que isso, gente? Eu não sei o que eles investigaram. Eu não tive pros pais mentirem desse jeito. Ou era pra incentivar a gente pra comer. Cagados de fome. Ou era pra não brincar tanto na caixa de areia. Tipo assim, a maneira que a mãe dele tava mentindo, né? Não vejo justificativa, aplausiva, que não fosse pra torturar a mente dele, não. Tá ligado? Não andar descalço. Agora, se isso é bom ou mal, eu não sei. Só sei que hoje em dia eu não consigo andar sem chinelo. Tenho friozinho na espinha por causa de chuva. E nunca mais fiquei mesmo. E vocês? Com certeza deve ter muito mais coisa nas regiões do Brasil. O que você ia escutar na sua infância? Sério, bota nos comentários. Tales, eu quero muito ver como tinha as mentiras que seus pais disseram. E ter exposed em seus pais. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. E nos vemos na próxima. Falou! Alô, Tales. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo bom, apesar de um curtinho. E que me fez ficar um pouco preocupado com a mãe dele. Que precisava ter uma série conversa. Uma coisa chamada Conselha Tutelada. Mas é isso. Se você gostou, deixa um like pra ajudar. Se inscreve no canal. Estamos aí tentando trazer vídeo com uma frequência maior. Está difícil. Mas vamos indo. Eu devo trazer logo, logo um vídeo do Guto também. Me pediram. Tão um pouco meu cabreiro de ver ele. Porque é um vídeo com spoilers. Então o Mickey vai matar a experiência de assistir um anime pra mim. Então se eu for ver esse vídeo. Provavelmente eu não vou assistir um anime. Mas já que é pra gerar conteúdo. Não vejo por que não fazer. É isso. Então se você quiser também pedir algum react. Eu vou fazer. Beleza? Obrigado pelo apoio. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Obrigado.